Música O Movimento Humanos por Direitos, MUDE, que celebra 20 anos de existência, foi homenageado nesta terça-feira em sessão solene no plenário da Alerj. A moção de aplausos, congratulações e louvor foi uma iniciativa da deputada Marina do MST, que destacou a importância da atuação do movimento em pautas essenciais para a sociedade, como a erradicação do trabalho escravo e a defesa de ações socioambientais, especialmente em tempos de crises climáticas e outros desafios mundiais. Esse movimento tem tudo a ver principalmente com os principais desafios que nós estamos vivendo na sociedade fluminense brasileira e mundial em relação com as crises climáticas, que é de como nós vamos vencer a fome, produzindo comida, mas também respeitando a natureza e as pessoas, fazendo com que os bens naturais, como a terra, a água, as sementes, os minérios, estejam a serviço das populações. E eu acho que a Alerj é feliz de poder prestar essa homenagem ao movimento Humanos Direitos e a todas as pessoas que compõem essa organização e esse cenário de lutas, de organizações sociais. À frente do MUD, a atriz Dira Paz destacou que, apesar de existir há 20 anos, essa é uma luta contemporânea que precisa reunir forças para defender as mazelas sociais no Brasil e no mundo. Ela também destacou a importância dessa interlocução e parceria entre os poderes para defender temas cada vez mais atuais. A gente percebe que houve uma compreensão maior desse tema, mas o combate tem que ser contínuo, porque são mazelas contemporâneas. E isso nos deixa tristes, mas ao mesmo tempo mostra como nós estamos no caminho certo. O que há 20 anos, que nós estamos comemorando 20 anos de existência, o que há 20 anos para nós era ainda um desbravar, uma maneira de conscientizar as pessoas, agora é uma maneira de convocar as pessoas para serem como nós, assim, lançarmos um olhar para essas mazelas sociais. É uma maneira da gente sentir que essa conexão é a equação ideal para que realmente a gente consiga resultados e legislativos, executivos e judiciários em torno desses temas. De acordo com o padre Ricardo Rezende, fundador do MUDE, essa é uma luta fundamental e que deve ser incansável. Ele destacou a importância dos artistas que integram o movimento e ajudam a dar visibilidade e legitimidade à causa e informou que receber essa homenagem na Assembleia Legislativa do Rio revela um resgate da sensibilidade aos direitos humanos no meio político. O movimento humano de direito é uma representação de uma luta que não pode ser descansada. Eu não posso parar de me preocupar com os direitos humanos, senão eles retrocedem. E o movimento humano de direito, então, ofereceu essa visibilidade que tinha, através da Dira Paz, da Camila Pitanga, do Osmar Prado, do Wagner Tiso, do Wagner Moura, diversos atores e atrizes, para proteger e garantir direito a essas pessoas. Ninguém, sob nenhum pretexto, pode ser escravizado. São mares absolutos, não podem existir. Então, quando a Assembleia faz essa homenagem, através da deputada federal, deputada estadual Marina, ela está revelando essa dimensão da casa. Isso é bom, que ela continue abraçando a causa dos pobres, dos fragilizados. A deputada Renata Souza, que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Alerje e abraça a causa há anos, também ressaltou que, além de celebrar esse momento de luta histórica do MUD, é preciso focar em políticas públicas que garantam a proteção dos defensores desses direitos no país. Só para você ter uma ideia, no Brasil, é um país que não está em guerra, onde os defensores e as defensoras de direitos humanos mais são atingidos. Então, eu não tenho dúvida da importância de homenagear o movimento, mas, mais que isso, trazer também políticas públicas para a proteção dos defensores e das defensoras de direitos humanos. Aqui no Rio de Janeiro, eu também sou autora da lei que criou o mecanismo que hoje protege defensores e defensoras dos direitos humanos. Então, nesse sentido, é central que a Alerje possa reconhecer aqueles e aquelas que lutam pela dignidade humana, mas, mais que isso, trazer os temas que estão em volta. O deputado Carlos Mink disse que conhece de perto os desafios de quem defende os direitos humanos no Brasil e creditou ao movimento duas importantes leis aprovadas na Casa, que garantem o direito da presunção de inocência, como a que veda a prisão, através de reconhecimento fotográfico apenas. Sempre participei muito com o Bertinho, com o Leonardo Boff aqui presente e acreditei, sim, a esse movimento, muitas vezes estigmatizado e não compreendido, duas leis fundamentais que inibem ou reduzem injustiças e violências. Aquela lei da câmera nos uniformes, que tem reduzido muito a mortalidade, sobretudo de jovens negros da periferia. E a lei que veda a prisão por rédeis de reconhecimento fotográfico, que levou à prisão de centenas e centenas de jovens, a maioria negros, e que muitos depois se revelaram completamente inocentes. apenas duas de várias e acreditei merecidamente a esse movimento.